Se do pai macho A sogra sobe os degraus da demência O sogro joga o jogo da paciência Ciência da família, ciência da família Cedência na quesília Cedência na família, cedência na família Ciência da quesília De parte a parte se odeiam as noras Mas se necessário dão dois beijos sem demoras E os maridos respectivos com seu gemo e os umbigos Fazem vista grossa e mocos os ouvidos Surdinamente diz que o neta pega droga Diz até quem sabe que trocou a toga pelo yoga O avô quer repor o rapaz na linha Avó com pena faz de canja de galinha O bisavô e a bisavó já não existem Pendurados na parede com o olhar insistem Ciência da família, ciência da família Cedência na quesília Cedência na família, cedência na família Ciência da quesília Oh, ciência da quesília Oh, ciência da quesília Música Música E pouco a pouco as gerações vão mutando O tempo é rei, ordena o caos e altera o bando Por cada um que a morte avança O outro vai sair da pança Para chorar, amar e repartir herança Nisso as diferenças são eternas Cortam do futuro as pernas e os parentes Viram homens das cavernas Mas há sempre quem põe água na fervura E acalma os ânimos com jogo de cintura Que a eternidade é muito tempo para uma guerra E todos querem paz na hora de descer à terra Cidência da família Ciência da família Cidência na quezilha Cidência na família Cidência na família Ciência da quezilha Ciência da família, ciência da família Cidência na Cisília Cidência na família, cidência na família Ciência da Cisília Oh, oh, ciência da Cisília Oh, oh, ciência da Cisília Oh, ciência da, ciência da, ciência da Cisília